Tivemos uma oportunidade hoje aqui no programa de apresentar, junto com a ministra Isabela e nós do Ministério da Integração, um balanço de todas as ações, desde o primeiro momento do desastre lá em Mariana, o impacto em toda a calha do Rio Gualacho, do Rio do Carmo e depois ele chegando no Rio Doce até a Foz, lá no distrito de Regência, em Linhares, no Espírito Santo e agora no Oceano. Nosso trabalho tem sido, inicialmente, de dar uma resposta às famílias, porque esse é o primeiro objetivo da defesa civil, esse é o primeiro objetivo de todo e qualquer desastre que acontece no mundo inteiro. é salvar as vidas, dar proteção a essas pessoas e dar a elas uma assistência humanitária emergencial. Isso foi feito, as famílias foram alojadas em alguns locais, como pousadas, hotéis, casas alugadas, muito pouco e durante muito pouco tempo em um ginásio que serviu de abrigo inicial até que se localizassem todas as pessoas e que elas pudessem encontrar os seus familiares. Então, todo esse trabalho foi feito lá em Mariana e também no distrito de Bento Rodrigues e Paracatu. E, após isso, nós tivemos uma necessidade de verificar o abastecimento de água, porque 15 cidades são abastecidas pelo Rio Doce, seja pelo abastecimento de água normal ou que o Rio Doce faz ali o seu curso natural nessas cidades, mesmo que ela faça uma captação em uma outra fonte hídrica. Então, nós tivemos aí uma preocupação com todas essas cidades, soluções individuais para cada uma delas, seja com o abastecimento do carro-pipa, seja com a perfuração de poços tubulares que captam água ao lado do próprio Rio Doce, que mesmo com a lama, essa água tinha condições de abastecer a cidade e depois dela ser tratada. Então, nós fizemos um esforço muito grande. E os dois maiores desafios que tivemos foram na cidade de Colatina, lá no Espírito Santo, e em Governador Valadares, em Minas Gerais. Essas duas cidades, por serem maiores, uma com 290 mil habitantes, a outra com 120 mil habitantes, elas exigiram um trabalho coletivo, intenso, que até o momento ainda permanece, da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, da Defesa Civil Nacional, da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. Esse foi o grande esforço com a solidariedade da população, esse foi o grande esforço que nós fizemos para buscar a regularidade do abastecimento de água nessas duas grandes cidades banhadas pelo Rio Doce. Hoje nós já temos aí quase que uma regularidade nesse abastecimento de água. As cidades do Espírito Santo foram as últimas a serem atingidas, e nesse sentido tiveram tempo até de se preparar melhor. Baixo Guandu fez uma adequação numa captação em outro rio, no Rio Guandu, que é um contribuinte para a formação do Rio Doce. Então isso resolveu a questão da cidade de Baixo Guandu com o Rio Guandu. Colatina, que capta 100% da sua água no Rio Doce, recupera agora, na data de ontem e de hoje, o abastecimento e a captação da água no Rio Doce. Ele retoma essa captação e pode voltar a atender a 100% da população. Linhares, que é uma cidade que não capta a água no Rio Doce, por ela ter um outro rio, ela tem condições de ter o seu abastecimento normal e apenas um outro distrito de Linhares, que usa 100%, mas que a solução vai ser o abastecimento permanente do carro-pipo enquanto essa situação no Rio Doce permanecer. E aí E aí